But it's too late now, I remember you Clica no botão inscreva-se aí agora E bora bater record de likes, tá bom, mano? Nossa marca nesse vídeo aí vai ser de 15 likes, rapaziada E eu conto com vocês, hein, mano Pra gente só orar esse botãozão aí do like Então é isso aí, tamo junto, rapaziada É nóis e sem mais isolações Bora pro vídeo Bem, rapaziada, se liga só, mano Tamo aqui na nossa conta BR Brasil E olha só que chegou, o pacote Titã, né, cara? Rapaziada, acredita se quiser, tá? Esse pacote aqui, que é esse novo pacote aí Eu gastei 60 tickets, tá bom? E não peguei essa bagaça, cara Olha lá, 68 tickets, né? Tem aqui mais alguns aqui pra eu poder coletar Ah não, né? Agora é fragmento, né, cara? Agora não é mais tickets Então eu vou girar aqui duas, três vezes Porque, mano, eu não tô animado pra pegar esse pacote, não, cara Realmente eu tô decepcionado Olha isso, mano, é muita decepção, rapaziada Mano, eu já gastei, tipo, muito diamante, né? Na incubadora, né, cara? Vai sair um vídeo no meu canal secundário em breve Lá pra vocês, né, mano? Um vídeo que eu vou mostrar os bagulhos todos a quatro Mas olha isso, mano, não vem, cara Não vem a skin, não vem, olha isso 112 giros, mano E não vem a skin, cara Eu tô acabando de torrar Tá literalmente torrando, cara Meus diamantes aí, vem granada, quer ver? Olha lá, granada, cara Só vem isso, tá ligado? Não vem, não vem a skin Olha lá, agora vem a skin Agora sim, olha lá Eita, granada de novo Pelo amor, família Mano, olha lá 145 de look Mano Essa skin tá dando um trabalho gigante Agora vem a skin, né? Aleluia, irmão 150 de look, né? E vem a skin, né? Agora, agora vem a skin, né, mano? Agora também eu não quero mais a skin também, não Agora pode voltar, cara Rapaziada 150 de look pra poder pegar essa skin, cara E tem inscrito me mandando que já pegou com o giro Olha o presentinho aqui do Golarte Caramba, rapaziada Deixa eu abrir Por ter me amassado no X1 Opa! Valeu, Golarte Temos muito, é nóis Rapaziada, aqui, ó Personagem aloque É... A incubadora Agora o novo evento de recarga, né, cara? Que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês Faltam 3 dias aí pra... Pra... Pro mundial, né? Eu ia falar pro League Mundial E aqui vai ter aqui os modos todos, né? O modo faca... Faca dourada Que é o modo aí que através... Não sei o que Você vai pegar... Aí, ó Joga o novo modo faca voadora E você vai ter chance de obter aí o panda, né? Você vai ganhar essa caixa E nessa caixa vai ter o panda E aí... Vai ter também aí a faquinha Que vai dar pra você trocar pela mochila E algumas logos aí bem interessantes, né, cara? Que bagulho sinistro, né? Bora clicar aqui pra gente poder ver aqui nos banners Que aqui eu acho que vai estar mais top aí, ó 3 dias Tá? Tem aqui mais alguns prêmios aí pra vocês Mano, esse mundial vai dar muito prêmio, cara Então fique ligado, rapaziada Logo em 5 dias aqui Poderia até pegar dos tickets, né? Mas tudo bem E aqui... Hora das trocas do mundial, né, cara? Que dá pra você poder aí pegar... Pegar o Alok, né? A skin do Alok, né? A Alok de verão Que seria a chamada skin E aí dá pra você poder trocar aí, ó É... Por as partes do Alok, né? Achei bem interessante isso daqui Logo logo eu vou pegar as 3 sacas que faltam, né? Pra deixar tudo certinho aí Pra eu não poder só trocar pelas roupinhas aí Que vão estar chegando do Alok E é isso aí, rapaziada Comendo o que você achou Logo logo mais novidades pra vocês Não temos muitas novidades, né, cara? E aqui tá o vídeo de recarga, né? Que você ganha aí a skin do pet aí, né? Que é do pet pantera, que se chama espíritos E ganha 3 vouchers da incubadora, né? Com 300 diamantes E já consegue coletar tudo aqui Dessa oferta aqui, tá bom? Pra vocês Então... É isso aí Comenta, doidão O que você achou dessa linda oferta aí E agora, né, mano? Bora pro servidor gringo, né, cara? Servidor gringo aí Chegou agora Que olha só Tá cheio de novidades E outra coisa Olha meus pés invisíveis ali Ai, papai Para Então é isso aí, rapaziada Tamo junto E é nóis, doidão Bora lá pros outros servidores Porque agora as novidades Começam a ficar macabras Aí, rapaziada Se liga só, mano Eu tô aqui no outro servidor, né, cara? Essa aqui é uma outra conta minha E um outro servidor, né? Pra quem não se lembra Essa conta aqui Foi a que eu peguei de top global, né, cara? E olha só, rapaziada Vou mostrar a skin de graça, né? Que é o top criminal de graça Que é o top criminal vermelho Que é o da incubadora, mano Pra quem se lembra aí Mano Já comenta aí embaixo, doidão Ó, bora lá É só vir aqui Aqui, ó Notícias Aqui, rapaziada Ó, se liga Free Firewall Series 2019, né? Estará na transmissão ao vivo No canal do YouTube E você poderá tentar ganhar a skin aí, né, mano? E vai ganhar muita coisa, ó Com 100k De pessoas Vai ganhar 2 tickets aqui Tá? 200k Vai ganhar 2 tickets Mais 2 tickets de incubadora Mais o personagem aloque 400k 12 personagens antigos Com 750k Uma tarjeta de câmbio de nome Pra trocar o nome, né? Um cartão level 8 E mais uma sala personalizada E ainda vai ser distribuído aí Muitos top criminals aí Vermelhos, né, cara? E ainda vai ser distribuído também 70 personagens aí Não sei o que lendários E também vários top criminals roxo, né? O roxo, no caso, aqui é o vermelho, tá, rapaziada? Porque em espanhol fala roxo Aqui é vermelho, tá ligado? Então, mano, achei muito bizarro isso daqui Comenta, rapaziada, o que você achou, mano? O top criminal aqui vindo de graça, né? No Brasil ainda não foi revelado Qual que seriam as metas das transmissões, né? Provavelmente no Brasil deve pegar Mais de 1 milhão e meio de pessoas, né? Se a Pro League pegou 1 milhão Eu acho que o Mundial vai pegar Mais de 1 milhão e meio, tá ligado? A 2 milhões de pessoas Eu acho que com certeza Deve ter aí um prêmio de graça E o prêmio de graça Seria a calça angelical O top criminal Ou então Outro prêmio aí Que a gente ainda tá em discussão, né? Com a Garena Pra tentar descobrir Mas o que eu acho É que seria a calça angelical, né? Pra algumas pessoas E também O top criminal vermelho, né, cara? Que é uma coisa aí Que muita gente quer E nem por isso A gente ainda tem um apelão, né, mano? É só o top criminal, né, mano? Mano Rapaziada Comenta aqui o que você achou, tá, mano? Eu achei bizarro isso daqui Já deixa seu comentário aí O que você achou Sobre o top criminal aí, beleza? E é isso aí, família Tamo junto e é nóis E, mano, é isso, é isso Comenta aí Tamo junto E é nóis, rapaziada Mundial tá chegando, hein, doidão? Falta só 3 dias Bem, rapaziada Aqui estou eu aqui Tá vendo que eu tô no site aqui do Advances.uff.garena.com Então, rapaziada Aqui é o servidor avançado Tá aqui, ó Registro de servidor avançado No Free Fire, né, cara? Então Entre usando aqui o Facebook, né, mano? Se você entrar logo no Facebook Você vai poder fazer a inscrição aí E aqui tá falando que tá bugado Tá vendo? Aqui tá falando assim, ó Do dia 27 de setembro Ao dia 7 de outubro E do dia 9 de outubro, né Vai estar disponível Ao dia 15 de outubro Só que se você for olhar aí No seu calendário No seu calendarinho Agora é dia 13 de novembro, né, cara? Hoje é 13 de novembro Só que olha só O que que tá falando aqui Sobre o servidor avançado Fica só nas novidades aqui Ó Vai ter aí Essa nova skin Que provavelmente é dos piratas, né, mano? Isso aqui É, esses que ainda não fui nunca visto Aí no Free Fire Temos também aqui É, a nova skin que vai chegar O Dino Azul Uma nova prancha Um novo patch aqui atrás Que ninguém Ninguém tá entendendo O que que tá acontecendo aqui E dá pra você poder fazer A sua inscrição já, tá ligado? Mesmo que a data aqui tá bugada Já dá pra você poder fazer A sua inscrição, rapaziada Isso aqui é uma coisa Bem interessante, tá, mano? É só você vir aqui Logar no Facebook Fazer uma série de processos aí E aí você vai tá podendo aí Fazer sua inscrição A galera não divulgou isso, mano Ela não divulgou isso aqui ainda Direito, tá, mano? Vai começar a divulgar Talvez na hora que você Esteja vendo esse vídeo A galera ainda já Já tenha divulgado, tá ligado? E aí vai aparecer essa carinha aí, ó Triste, tá ligado? Aí, ó Tentei logar Apareceu a carinha triste Mas aí tá disponível aí Em breve O servidor avançado, mano Então fica ligado, mano Você que quer ter acesso Ao servidor Quer ganhar diamantes aí Porque quando você reporta um bug Você ganha diamante Quer ver as skins novas Quer ganhar os bagulhos de graça Quer, mano Zoar um pouco no servidor avançado Fica ligado Porque a inscrição tá chegando, mano Todo dia dá uma olhadinha Três vezes, quatro vezes por dia aí Pra você ver aí E não perder a sua hora De fazer a inscrição, beleza? Então tamo junto, rapaziada Fica ligado nessas informações E é nóis Aí, rapaziada Também foi divulgada Essa imagem aí Que eu tô mostrando agora Pra vocês, né, mano Essa imagem aí, rapaziada Tá lá, ó Que há de novo Aí tem ali uma Salt Royale Tem a Salt Royale Tem uma caixa Embaixo da Salt Royale Que é nova O modo Faca Que vai tá chegando embaixo Tem a skin novo Do patch, né, mano Do patch Zera Shiba, né Tem também um emote Que provavelmente deve ser de graça Algumas caixas também de graça Já as skins, né, cara Que são as skins principais ali Que são a skin de mestre Platina E uma outra skin aí Tá bom, família? Que muita gente tá, mano Falando demais sobre essas skins, cara Essas skins viraram sensações aí Durante, mano Muito tempo, tá ligado? Porque, mano Ninguém sabe se vai ser tipo Um evento lá Igual do Ninja Igual do Mundial Passado, mano Sinceramente, rapaziada Eu acho que vai ser, hein, mano Mas é isso, rapaziada Eu comentei o que você achou Dessa imagem aí Divulgada pela Garena Latam, né, mano Que foi divulgada oficialmente Pelo Instagram oficial deles Então é isso aí Comenta aí, doidão Tamo junto E é nóis, rapaziada Aí, rapaziada Também foi divulgada Essa imagem aí Que eu tô mostrando agora Pra vocês, né, mano Essa imagem aí, rapaziada Tá lá, ó Que há de novo Aí tem ali uma Salt Royale Tem a Salt Royale Tem uma caixa Embaixo da Salt Royale Que é nova Uma do faca Que vai estar chegando embaixo Tem a skin novo Do patch, né, mano Do patch Zera Shiba, né Tem também um emote Que provavelmente deve ser de graça Algumas caixas também de graça Já as skins, né, cara Que são as skins principais ali Que são a skin de mestre Platina E uma outra skin aí Tá bom, família? Que muita gente tá, mano Falando demais Sobre essas skins, cara Essas skins viraram sensações aí Durante, mano Muito tempo, tá ligado? Porque, mano Ninguém sabe se vai ser Tipo um evento lá Igual do Ninja Igual do Mundial passado, mano Sinceramente, rapaziada Eu acho que vai ser, hein, mano Mas é isso, rapaziada Eu comentei o que você achou Dessa imagem aí Divulgada pela Garena Latam, né, mano Que foi divulgada oficialmente Pelo Instagram oficial deles Então é isso aí Comenta aí, doidão Tamo junto E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada